Fala turma, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz, tudo em ordem? No vídeo de hoje nós vamos desvendar a capacidade do tanque de combustível dos Exports primeira geração. Por que desvendar, Bruno? Porque a gente escuta bastante gente falar que o tanque de combustível é 45 litros, 50 litros, 54 litros, já vi gente até falar 57 litros. Então eu tô com alguns manuais abertos aqui, a gente vai verificar se existe diferença na capacidade de combustível do tanque, beleza? Então vamos lá, essa aqui é 2003, tá? Acredito que vale para 2003, 2004 e 2005 porque já aparece no manual o 2.0, tá? Então vamos lá, 45 litros é a capacidade total do tanque para 1.6, 1.0 e 2.0, beleza? Depois a gente foi, demos um salto aqui para 2006. A 2006 eu não encontrei o manual, então eu fui no site Carros Web, que eu acredito ser bem confiável aqui o pessoal desse site. Pela minha surpresa, o tanque de combustível permanece 45 litros e eu vou explicar por que pela minha surpresa no final do vídeo, beleza? Aí, a gente parte para 2007. Por que 2007? Porque é o manual que eu tenho aqui em casa do meu carro. Aí, ó, muda capacidade do tanque de combustível, 50 litros para 4x4 e 54 litros para os demais modelos, ou seja, 4x2, tanto faz 1.6 como 2.0, tá bom? Aí, nós vamos para o manual da 2010. 2010, 2011, 2012, praticamente a mesma coisa. O tanque de combustível permanece... Cadê, cadê? Cadê você? 50 litros para 4x4 e 54 litros para os demais modelos, tá bom? Então, a gente entende o quê? Os primeiros export saíram com o tanque de 45 litros até o ano de 2006. Por que eu falei que é pela minha surpresa? Eu pensava que o tanque de 45 litros fosse para somente os exportes à gasolina. E quando migrou, ou seja, mudou para o flex, aumentava o tanque de combustível até mesmo, porque o álcool consome mais combustível. Mas não. Até 2006 permanece 45 litros, sendo que 2005, modelo 2006, já é flex com tanque de 45 litros. É bem estranho isso, né? Como eu não tenho o manual da 2005, 2006, então a gente vai pelas informações do CarrosWeb aqui. Se eu encontrar o manual desse modelo e tiver alterações, eu faço um outro vídeo corrigindo. Senão, a gente permanece com esse. Beleza? Então, vamos recapitular. 2003 até 2006, tanque é de 45 litros totais. De 2007 em diante até 2012, que é a primeira geração, o tanque é de 50 litros para 4x4 e 54 litros para demais modelos. Bacana? Nós não vamos falar da reserva, quantidade de litros da reserva, porque eu não encontrei nenhum desses manuais falando com a capacidade da reserva, tá bom? Então, a gente permanece somente com a capacidade total do tanque de combustível. Se a gente descobrir se existe a quantidade exata da reserva em uma fonte segura, ou seja, o manual do carro, ou das do fabricante, a gente faz um outro vídeo passando a quantidade da reserva. Bacana? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, já deixe o dedo no like para fortalecer, e assim eu sei que vocês querem mais vídeos como esse. E quem é novo aqui no Turma do Quarto e já está chegando pela primeira vez, eu convido a se inscrever no canal, ativar o sino de notificação do YouTube, que é muito importante para a gente, para vocês receberem conteúdos aqui do canal em primeira mão. Beleza? Só um recadinho rápido. Quem quiser o adesivo do canal, primeiro, segundo adesivo, e temos um chaveiro também do Turma do Quarto eixo. Vocês deixam aí nos comentários que eu entro em contato com vocês, porque eu ainda estou com problema na loja virtual. Beleza? Eu sou o Bruno Charme do canal do YouTube Turma do Quarto eixo, e nos vemos nos próximos vídeos. Grande abraço, pessoal!